O que você quer falar? A gente vai fazer uma coisa que eu vou lá Isso aqui vai pro YouTube, hein? Tá, 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 pra esse eu vou É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá